E eu tava lá naquela época, sentada no mesmo clipe, conversando com eles e olhando. Eu tava lá nessa, sabe? Nesse momento. É, o brainstorm, dizer como seria possível. E eles já viam lá, ó, já estavam lá há muito tempo. Então, quando eles estavam pensando nisso, foi que começou a história do Zodiac. Mas, assim, teve até muitas vezes que caímos com o Zodiac lá em Jaws. Mas era bem, era um desafio muito grande. Que, primeiro, que quando começou tudo, não tinha, ninguém tinha. Então, os caldos que eu levei, hoje em dia, pode ser que eu não teria... Sobrevivido. É, não. Não sei como eu sobrevivi, porque não tinha colete de salva-vidas, Não tinha footstrap. A prancha ainda era uma prancha gigante. Então, quando você tava atrás do jet ski, né? Na corda, no Zodiac, do jet ski, na corda mesmo. A prancha, sabe? Pulava assim, já era um show de horror pra você ficar com o pé nela. E aí, tinha a cordinha também, que era gigante. Que, às vezes, você tomava uma vaca, a cordinha esticava até, tipo, você tava aqui e a cordinha tava lá, duas ondas lá ainda, sabe? Lá atrás. Esses equipamentos evoluíram com o tentar, o se lascar mesmo. E quando eu fui pra lá, eu fiz amizade com esse pessoal e representei os vídeos deles, de Jaws, né? Eu vendia, na época era vídeo, né? Hoje em dia, ninguém sabe o que é vídeo cassete, né? E eles eram Strap, Strap, né? E o nome do vídeo que eu vendia muito aqui, Wake Up Call. Você tá lembrado disso? Muito, sim. O Strap foi até o nome do grupo, né? Do Strap, que eram sete, mas, na realidade, eram dez, né? Que estavam sempre ali, era, parecia que eu, quando era casada com um, eu era casada com dez. Porque eu nunca fui tão rodeada de energia masculina o tempo inteiro. E só eu de mulher, sempre só eu. Porque nenhuma das outras mulheres, esposas, supavam. E a influência do Lerde na sua vida, né? Nesses anos que foi, assim, te inspirou as ondas grandes? Bem, eu já conheci ele no Aimeia, né? Assim, várias tentativas dele. Eu tava de bodyboard e ele vinha com aquele pranchão, né? Todos eles com aquele pranchão. Aí vinham lá no caminho de volta, lá na maior cruz. E eu lá, tic, 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 tic. Aí vinha a pessoa assim, ó, não sei o que você tá fazendo aqui, não sei o que lá. Eu falava, não, não fale comigo. Eu não quero morrer hoje. Não fale comigo. Então, de tanto eu afastar a pessoa, sabe, assim, eu falava, gente, eu não quero saber de você. Eu quero saber de estar viva, de pegar uma onda aqui. E aí ele me esperava fora do Aimeia, fora lá na areia. Aí vinha buzinar. Eu falava, gente, eu não tô aqui pra isso. Eu vim aqui pra fazer o meu destino. O meu propósito é surfar onda grande. Aí eles ficavam doidos, né? Aí que queria mais ainda conhecer, né? Ficava doido. O que você é louca que tá fazendo aqui de bodyboard, entendeu? Eu, assim, e aí depois disso, quando a gente separou, que teve nossa filha e que ela ficou sete anos, eu voltei com a Andréia, né? Eu voltei com a menina. Então, ele falava, não, pelo amor de Deus. Então, ficava de tocar e assim, dizendo, será que ela esqueceu? Será que ela ainda vai conseguir? Mas a gente, nossa, graças a Deus, a gente pegou mares maravilhosos junto com eles também, junto com ele. Então, temos uma relação maravilhosa. Foi um aprendizado vivo, muito grande, porque ele foi criado junto de uma fazenda de porco no Havaí, com um havaiano mesmo, aprendendo, sabe? A cultura mesmo, o pé no chão. E, assim, me passou também essa cultura já, assim, já, sabe? De graça, assim, pra mim. Então, toda vez que tinha uma festa, a gente cozinhava embaixo da terra, todo mundo trazia no Thanksgiving, né? Que é a ação de graças aqui. Era o porco embaixo da terra, não é? É o imo, é o imo, é o porco embaixo da terra, a gente botava tudo. Então, nossa casa era um ponto de referência, foi muito bom. Eu vou te perguntar, eu conheci todos esses caras, é o Peter Cabrinha, né? Inclusive, eu trouxe aquele Mike Simmers do Brasil, eu trouxe ele pro Brasil, ele era o campeão mundial, uma época de windsurf, e eu trouxe ele aqui pro Brasil, né? Um cara maravilhoso, um cara baixinho, gente boa, educado, né? Então, era um momento, assim, ele foi pra Ilha Grande, fomos lá pra casa do Israel Klabin, né? Ele velejou lá, um cara, assim, maravilhoso. Então, essa vibe, assim, é muito legal, né? Hoje o surf cresceu muito, tá dentro da competição, é assim, é muito legal ver toda essa evolução, mas esse feeling, esse roots, eu acho que diminuiu um pouco, não diminuiu? Muito, desde também que eles trouxeram mais a mídia, porque no meu tempo, no nosso tempo, quase não tinha muito... Eu nunca nem corri atrás das fotos, dos filmes. Teve uma vez que eles, os meninos falaram, ah, eu vou, eu botaram a aposta que eu não ia conseguir surfar jaws de bodyboard. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E surfei, surfei duas ondas, foi horrível, porque tava um dia de vento, né? E é muita história, Rica, é muita história. E aí E aí E aí